Olá, gente! Caíto, colchões e cia, novidade pra você! Olha só, cama de solteiro com auxiliar e baú. Aproveite essa oportunidade, vem aqui na loja conhecer. Gente, um modelo mais bonito que o outro. Lembrando que o tecido dessa cama, você pode compor em qualquer tecido que temos aqui na loja. Gente, aproveita a oportunidade e liga agora. 3263-6007. O endereço está aí na sua telinha. Aproveita a oportunidade e vem nos visitar que o Caíto garante o melhor negócio. Hoje nós estamos em São João Batista e ontem à tarde o corpo de bombeiro foi acionado para um chamado onde existia uma boia descendo o rio abaixo no bairro Fernandes. E os bombeiros foram até o local e encontraram a boia. E havia também a informação de que nessa boia estaria um bebê. Não foi encontrado nenhuma criança, nenhum bebê, porém a boia foi encontrada. Não se sabe o que aconteceu. Nós vamos conversar agora aqui com o soldado Franco, que tem mais informações sobre este caso. Soldado Franco, quais são as informações que os bombeiros, os socorristas, recolheram no local? Bom, na tarde de ontem o pessoal foi acionado pelo Cobom, de que teria uma boia boiando ali no rio. O pessoal que está trabalhando, construindo uma ponte ali, fazendo a reforma. Eles avistaram essa boia e até ouviram algum barulho, só que eles avistaram de muito longe. E informaram o Cobom. O Cobom acionou o pessoal, o pessoal foi lá com a lancha, fez uma varredura, achava-se que era um bebê, até o pessoal foi bem rápido. E inclusive encontraram essa boia. Nessa boia encontravam esses panos juntos e foram encontrados até pena de galinha. Pode ser uma brincadeira de criança ou até realmente um crime. Porém não tem nenhum fundamento. O pessoal encontrou o objeto e não tem nenhum fundamento. Existe ainda a possibilidade de novas buscas? Negativo. Foi cogitada a possibilidade do batalhão de enviar mergulhadores ali, né? Para fazer uma busca, mas como não há fundamento, nenhuma queixa de desaparecimento, foi cancelado. Foi apenas encontrada essa boia. Se alguém tiver alguma informação a acrescentar, favor, ligar o 193 e informar o Corpo de Bombeiros. Daí, eu conversei então com o soldado Franco, como vocês podem ver. A boia continua aqui no Corpo de Bombeiros, no Batalhão de São João Batista. E as buscas foram encerradas. Qualquer informação você pode discar aí, 193, e falar direto aqui com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Música 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 Tchau, tchau.